Tá aí, rodou a salve Chileno, vamos lá na frente, a batalha tá Tá acontecendo aqui A tentativa aí do Peterson Luiz, partindo pra cima de Cater Quem é o terceiro colocado? Partiu pra cima, vai tentando Olha a treta aí, a Williams e a Red Bull vão tretando Passou a Williams, vai embora o Peterson Luiz, assume a terceira colocação Segundo, certamente, é o Arthur Prestes Botou pressão, vem pra cima Vamos ver o que vai dar isso Por enquanto, lá na frente, o Railton dispara Tá aí, segura na freada, cantou o pneu Vai tentando o Arthur segurar a terceira posição Bom desempenho do Peterson Luiz Quem tá botando pressão nele agora é o Levando Petrucci Petrucci Tá aí a batalha, segunda posição Vem, tá aí, só Obrigado.